E aí, meus queridos amigos? Olha só, uma coisa que é inevitável no mundo do entretenimento é a pirataria. Tem pirataria em música, filme, roupa e tudo que você imaginar. Tem pirataria até na mochila do Sonic. E é claro que tem pirataria nos jogos de videogame. E um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre jogos que te punem por piratear. Maneiras que as desenvolvedoras de jogos encontraram pra punir os jogadores que pirateavam, que não queriam, ó, pagar pelo jogo. Então hoje eu tô trazendo uma parte 2 desse vídeo, porque, nossa senhora, vocês pediram muito. Então, ó, já sabe, né? Arregaça o like aqui no vídeo. Clica no gostei que me ajuda pra caramba. E olha só, nós estamos chegando nos 900 mil inscritos. Então pega esse vídeo aqui, ó, pega o link aqui embaixo, aqui em cima, sei lá, e manda pra aquele seu amigo que não conhece o canal. Quem sabe ele gosta do canal e vai se tornar mais um inscrito louco aqui dessa demência. Conto com vocês, beleza, pessoal? Divulguem absurdamente esse vídeo que eu vou ficar muito feliz. É isso aí, e vamos lá. The Sims é um jogo que você pode fazer o que quiser da sua vida. Você pode ir trabalhar, cuidar da sua casa, conversar com outras pessoas, fazer festas, e, nossa, tem tanta opção no jogo que você fica maluco querendo fazer tudo de uma vez. No game tem algumas partes que você vai pro banheiro ou vai pra cama. Então aí o jogo faz uma pequena censura. Pra, né, claro, você não ficar vendo as partes íntimas do boneco. Aí fica esse quadriculado aí que te impede de ver as coisas. Mas se você piratear o jogo e for querer jogar de boa normalmente, aos poucos o seu game começa a ficar totalmente censurado. Até que vai chegar um momento que vai ficar tudo quadriculado. Deixando o jogo impossível de se jogar. Essa é a melhor maneira de impedir que você continue jogando o negócio pirata. Você vai ter que comprar o jogo original se não quiser ficar vendo um monte de pixel na sua tela. Que loucura. Um jogo absurdamente incrível de heróis que surgiu nos últimos anos é a linha de jogos do Batman. Que você está na pele do morcegão mais louco de todos. E no jogo Batman Arkham Asylum, uma das principais mecânicas é que você pode usar a capa pra poder voar de um lugar pro outro. Ou então usar a sua capa pra dar um ataque muito louco em cima dos seus inimigos. Essa mecânica é quase que fundamental pro jogo funcionar. Você precisa dela em muitos momentos do jogo se quiser continuar jogando. Daí eu te pergunto o que os caras fizeram pra evitar a pirataria nesse game. Bom, se você estiver usando uma versão pirata, sempre que você tentar usar a sua capa, o Batman vai ficar todo cagado batendo os braços no ar que nem um demente. O jogo meio que fica todo cagado e vai ficar tudo bugado. Os caras basicamente quebraram a mecânica do jogo na versão pirata. Tornando o jogo impossível de se jogar. Não, sério, isso é sensacional, muito bom. Imagina o tanto de jogador que pensou que isso daí fosse algum bug, sei lá, algum glitch. Mas não passava de uma bela trollada dos criadores do game. Vocês já estão cansados de saber que Dark Souls é um jogo sensacional e muito difícil. A cada nova parte do game, você vai enfrentando novos inimigos que são mais difíceis. E claro, você vai passando mais raiva, porque você vai morrer 500 mil vezes. Só que uma galerinha do Japão conseguiu hackear o jogo antes do seu lançamento oficial. Então aí eles estavam jogando de boa sem pagar nada. Foi aí então que a criadora do jogo fez uma trollada com quem tentasse hackear o jogo. Caso você conseguisse hackear o game e jogasse na sua versão pirata. O jogo te dava uma espécie de maldição. Em que os seus inimigos são muito difíceis de matar. Tipo assim, bem no comecinho do jogo. Os seus inimigos já ficavam simplesmente impossíveis de se matar. Não, sério, o negócio é um absurdo. Essa trollada foi para os jogadores aprenderem a não se meterem com Dark Souls. Quem tentou hackear simplesmente faleceu. Literalmente, porque morreu muito. O jogo Modern 2, que também é conhecido como Earthbound. Tem uma das trolladas mais insanas para quem curte uma pirataria. Caso você conseguisse uma versão pirata do jogo no Super Nintendo. Você iria sofrer muito para tentar jogar. Primeiro que o jogo já congela com uma frase. Dizendo que você está jogando uma versão pirata. E depois o negócio vai ficando mais insano ainda. Onde o jogo vai colocando mais inimigos para te matar. Além deles estarem bem mais fortes que o normal. E mesmo assim, se você conseguir chegar até o último chefe. O jogo simplesmente vai congelar. E logo após isso, o seu save já foi completamente para o ralo, meu amigo. Você perdeu todo o seu progresso de horas e horas para chegar até o final do game. Red Alert é um jogo clássico de estratégia em tempo real. Você constrói a sua base, treina as suas unidades. E vai aumentando ainda mais a sua tropa para derrotar o seu inimigo. Que no caso é um exército. Não é só um inimigo. E nesse jogo, os desenvolvedores resolveram dar uma das trolladas mais imbecis. Não, sério. Essa trollada é doente. É muito boa. Basicamente, se você estivesse usando uma versão pirata deste game. Você simplesmente não iria conseguir jogar. Isso porque é mais ou menos depois de um minuto que você começasse a jogar. E a sua tropa entrasse em campo. Os seus soldados simplesmente explodiam. Sim, é basicamente isso. Os seus soldados vão explodir assim que entrarem em campo de batalha. Então aí, meu amigo, você já sabe, né? Vai ter que comprar a versão original. Senão vai todo mundo explodir. Spider of the Dragon é um dos games mais clássicos do Play 1. Onde você controla esse dragãozinho muito louco aí. Então você tem a missão de salvar outros dragões do reino. Que conseguiram sobreviver a um ataque que o vilão do game fez. E claro, esse game tem uma trollada muito absurda pra quem tentou piratear. Primeiro que o jogo vai ficar te avisando que você está usando uma cópia ilegal. Tipo assim, o jogo vai ficar martelando na sua cabeça que você está cometendo um crime. Que você está jogando uma cópia ilegal. Mas até aí digamos que está de boa. Está de boa. Só que se você chegar até o final do jogo e tentar matar o último chefe. Do nada a luta vai parar e você vai voltar pro início do game. E pior ainda, o seu jogo vai estar completamente zerado. Como se você não tivesse jogado nada. Ou seja, você perdeu o seu save game. Olha só que legal. Muito bom. Outro RPG insano que existe é a franquia The Witcher. No jogo você tem diversas coisas pra fazer. Tem minigames, missões secundárias pra descobrir coisas novas. E você pode até ficar com uma das mulheres do jogo. Digamos que esse game é bem apimentado. Tem umas coisinhas assim, né... Cês me entenderam. E é nessa parte que os desenvolvedores trollaram. Na versão original do jogo, você pode namorar com mulheres que são muito bonitas. Só que se você tiver com uma versão pirata do The Witcher. Essas mulheres que na versão original são bonitonas e tudo mais. Elas foram trocadas por uma gorda velha toda cagada. Sério, é uma coisa hilária. Os caras trocaram a mulher bonitona por uma gorda cebosa. Se você aí não quer perder todo o seu save game, clica no gostei e deixa o seu joinha aqui no vídeo. E claro, se você também não quer que uma gorda cebosa te persiga, deixa o seu joinha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Um abração e valeu! Tchau!